Eles estão impedidos de correr. Fala pessoal, eu sou a Ana e essa é a Lívia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a síndrome do corredor. Eu trouxe aqui a minha porcional pra gente contar tudo pra vocês sobre a síndrome da banda iliotibial. Primeiramente a gente precisa entender o que é a banda iliotibial. Então a banda iliotibial é uma faixa espessa de fáscia profunda. O que é a fáscia? É um tecido de revestimento que envolve algumas estruturas do nosso corpo. Nesse caso, a banda iliotibial, ela reveste a lateral da nossa coxa. Vai desde o glúteo máximo até o músculo tensor da fáscia lata. Então é como se fosse uma junção entre os músculos glúteo máximo e tensor da fáscia lata. A principal função da banda iliotibial é estabilizar as articulações do quadril e do joelho. E ela também ajuda nos movimentos dessas duas articulações. No vídeo anterior, eu e o Lucas comentamos um pouco sobre essa fase de dor que a gente está passando. Como isso tem prejudicado os nossos treinos de corrida. Então, Lívia, explica um pouquinho aqui pra gente como é essa síndrome e como ela se origina. A síndrome da banda iliotibial, ela se expressa primeiramente como uma dor na região lateral do joelho. E dá a impressão que o joelho vai ficar travado, que você não vai mais conseguir correr. É muito comum em praticantes assíduos de exercícios físicos. Principalmente em corredores de longas distâncias. Ela é considerada como o segundo problema de dor mais comum entre os corredores. E é a principal causa de dor na região lateral do joelho. E, com certeza, comigo com o Lucas não foi diferente. A gente já foi atingido por essa lesão. E estamos passando agora por uma fase de tratamento. Então, a gente teve que remodular, reorganizar todos os nossos treinos. E a Lívia vai contar um pouco aqui pra vocês como que está funcionando essa fase de tratamento. Bom, o tratamento da síndrome da banda iliotibial envolve principalmente a fisioterapia com técnicas de liberação miofacial. E alinhado à fisioterapia, é essencial que o personal trainer entre com a parte do fortalecimento muscular. O ideal é utilizar exercícios que visem o fortalecimento da musculatura da região do quadril e do joelho. Buscando estabilidade e fortalecimento muscular. Após cessar a inflamação do joelho, então quando não tiver mais inflamada a região. Algumas pesquisas têm demonstrado que é muito importante realizar exercícios para a região dos músculos abdutores do quadril. E assim, trazendo pra prática. Como que a gente consegue perceber que horas que encerrou essa inflamação? Bom, isso vai ser principalmente com o fisioterapeuta. Ele que vai liberar, começar a progredir os exercícios. E a hora que a pessoa não estiver mais sentindo dor. Começou a tentar voltar a correr. Sentiu um pouquinho ainda de dor? A gente volta um pouquinho na programação. Começa com os outros exercícios. Pensando em estabilidade primeiro. Quando não tiver mais dor. A pessoa não está sentindo mais dor. Aí a gente começa a progredir para os exercícios. Pensando aí nessa musculatura da região do quadril e do joelho. Essa é uma fase também que é bastante indicada à utilização do gelo, né? O gelo ajuda mesmo na inflamação? Ou é bobeira? O gelo é muito importante, principalmente quando está bem inflamado, assim, no começo lá da inflamação. É importante fazer pelo menos duas vezes por dia e todos os dias. Porque o gelo, por ser um anti-inflamatório natural, ele vai acelerar esse processo de desinflamação. E aí isso faz com que a gente consiga iniciar mais rápido o processo de fortalecimento muscular. E assim, quando começa a ter essa dor, essa sensação limitante, né? Na lateral do joelho, a hora que a gente está correndo. É realmente um fator para fazer com que tenha que parar totalmente os treinos de corrida? Então, como aconteceu agora com a Ana e com o Lucas, eles estão impedidos de correr por um tempo. Por quê? Quanto mais você força a inflamação, mais tende a piorar. Então a nossa recomendação agora para eles é pelo menos quatro semanas sem correr, sem nenhum estímulo de corrida. Para que essa inflamação vá regredindo e a gente consiga começar a introduzir de novo a corrida, aos pouquinhos. Então, nesse momento, nesse início, assim, da dor, da inflamação, o ideal é ficar sem o estímulo de corrida. Uma coisa, assim, que eu sinto no dia a dia, é... Eu não sinto dor. Então, tipo, com os movimentos do dia a dia, eu não sinto. Coisa que no começo, para descer sub-escada, às vezes ficar muito tempo sentado, que eu sentia que estava muito mais inflamado, eu sentia o tempo todo. Agora, eu não sinto. E realmente, eu acho que só... Que deve estar desinflamando. E eu só vou sentir, ou não, a dor, a hora que fizer os exercícios de corrida. Mas faz só uma semana e meia que eu estou sem correr, sem fazer nenhum tipo de treino. E realmente, a orientação é para que espere, né, essas quatro semanas por completo. Sim, a Ana, ela já está há uma semana e meia, sem nenhum estímulo de corrida. E isso está fazendo com que a bandelha tibial esteja desinflamando. Ela não está recebendo nenhum estímulo de inflamação. Então, ela está desinflamando aos pouquinhos. Mas a nossa ideia é que ela permaneça aí por pelo menos mais umas três semanas. Para realmente desinflamar de vez. Eu sei que é muito difícil para ela, porque quem gosta de correr, quem é corredor principalmente de longa distância, não tem muita paciência, né, de esperar esse processo, de esperar desinflamar. Mas é o ideal agora que aconteça, é ficar sem os estímulos de corrida, para que essa dor não volte. Depois, quando a gente começar a introduzir a corrida novamente, não estiver doendo, começar a fortalecer, aí a gente vai começar a aumentar o volume de novo, progressivamente, para que essa dor não volte e essa síndrome não volte a atrapalhar os treinos e a programação de corrida dela. E falando sobre a causa, assim, dessa síndrome, realmente é uma falta de força muscular nos glúteos? Então, não necessariamente. Pode ser sim, que seja por conta da falta de fortalecimento, não só do glúteo, mas também do músculo abdutor do quadril, que é o tensor da facelata. Mas também pode ser pelo uso excessivo, que no caso foi o caso da Ana. O uso excessivo, principalmente da articulação do joelho e do quadril. Por ter feito uma prova atrás da outra ali, foi um pouco corrido esse período. É aí que começou a desencadear essa dor e inflamou na região da banda eliotibial. Então, pode ser pela falta de fortalecimento? Pode, mas não necessariamente. Então, a gente não pode deixar isso como um único fator. Pode ter outros fatores envolvidos também. Depende muito de cada pessoa. E a gente, inclusive, vai deixar algumas dicas de exercícios aqui, para fortalecer os abdutores, o glúteo máximo. E lembrando que as séries, as repetições, os exercícios, elas dependem de cada indivíduo. Então, é sempre bom ter a orientação de um profissional personalizado aí para cada caso. Além disso, também, acho que é bem fundamental associar ao fortalecimento os exercícios de mobilidade e alongamento. Então, mais uma vez, vai depender de pessoa para pessoa. A mobilidade, os alongamentos, eles são muito importantes. Mas também depende da musculatura que a pessoa tem mais alongada ou mais encurtada. Isso tudo a gente descobre através de uma avaliação física. É importante realizar, principalmente nessa fase mais aguda de dor da banda eliotibial. É importante. Mas depois, numa mesma sessão de treino, ainda é mais importante a gente priorizar a parte do fortalecimento. Então, uma habilidade a gente usa ali como um cuidado paliativo, digamos. E como uma prevenção de outras lesões. Então, como a Lívia falou, a gente vai deixar aqui embaixo algumas dicas de exercícios que eu estou fazendo, que tem funcionado e que serve aí para quem quiser também testar ou estiver passando por essa fase igual a gente. Ou também para prevenir. Bom, a Lívia é profissional de educação física especializada em treinamento pessoal individualizado. Ela atende aqui em Ribeirão, numa academia que chama Estúdio F3, mas também presta consultoria online. Fica à vontade para entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que a gente troca uma ideia e eu fico à disposição para ajudar e tirar as dúvidas. Bom, se você gostou desse tipo de vídeo, se você também está passando ou já passou por esse tipo de tratamento, de período, né, de cuidado com lesão, conta pra gente aqui nos comentários. Não deixa de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like se você gostou. Muito obrigada por assistir esse vídeo.